Se você está querendo comprar ou vender uma bike e não sabe por onde começar, visite o site BikeBazar www.bikebazar.com.br Lá tem a bike que você exatamente precisa e quer comprar ou vender. Basta usar os mecanismos de busca e ferramentas de forma simples e descomplicada, igual matemáticas, e fazer bons negócios. BikeBazar, a vitrine da sua bike. E aí pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova que foi a última de 2017 feita pela VUNESP? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas. Se inscreva aqui no canal, assim toda vez que eu postar vídeo você vai receber uma notificação. E se você não estiver recebendo, ativa o sininho ao lado de inscrever-se que você recebe toda vez que eu postar vídeo aqui. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois que você vê a resolução, isso é importante porque você entenda todas as passagens e tire suas dúvidas. Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Era uma questãozinha manjada de MMC, bem tranquila, desde que você saiba a ferramenta. Se você sabe, fica bem rápido para resolver. Então vamos lá. Em uma caixa, há menos de 130 pastas que serão colocadas em gavetas, sendo que em cada gaveta deverá haver o mesmo número de pastas. A gente tem menos de 130 pastas. Então eu vou colocar assim, para baixo, tipo, é menos de 130. Essas notações aqui é como se você fosse fazer aquele rascunho na sua prova. Se forem colocadas 5 pastas em cada gaveta, ou 6 pastas, ou 8 pastas, sempre sobrarão 2 pastas na caixa. A gente pode colocar 5 pastas em cada gaveta, 6 ou 8. Então vamos colocar 5. E esse número, as divisões, os pacotes, número total, que é menos de 130, tem que ser algo que esteja na família deles. Ou seja, no múltiplo desses caras, o MMC, mínimo múltiplo comum. Se você tem dúvida em mínimo múltiplo comum, clica nessa letra aí, que tem uma aula disso. É bem antiga aqui no Matemáticas. Passa um traço aqui e vamos fazer o mínimo. Começando pelos números primos aqui, pelo 2. 5 dividido por 2 não dá, então repete. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá por 2 esse cara, então. 5 não dá, 3 por 2 também não repete. 4 por 2 dá 2. E ainda dá esse cara aqui, então de novo 2. 5 por 2 dá 2. 3 por 2 dá 3, quer dizer, não dá, né? 2 por 2 dá 1. E começou a chover aqui. 5 dividido por 5 dá 1. 3 dividido por 5 não dá. Ah, Du, você fez o 5 antes do 3? Aqui essa ordem não tem problema. Vamos colocar o 3 aqui. 1 dividido por 3 não vai mais. 3 por 3 dá 1. 1 por 3 dá 1. Pronto, a gente chegou em todos os números 1 aqui. O 5, 6 e o 8. O que a gente vai fazer agora? Então agora é só multiplicar todo mundo. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 3. Vou passar aqui para cima. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, vezes 3. Vocês estão escutando a chuva? 8 vezes 5, 40. Vezes 3, que vai dar 120. E 120 são as pastas no total. E tem menos de 130. E aí toma cuidado para não se confundir nas alternativas. Tem uma alternativa com 120. Porém ele fala, se forem colocadas 5 pastas em cada gaveta, 6 ou 8 pastas, sempre sobrarão 2 pastas na caixa. Quer dizer que a gente tem um total de 120 pastas e sempre vão sobrar 2. Ou seja, está faltando 2. Soma esse 2 aí, que a gente tem no total 122 pastas. E isso está na alternativa C. Espero que você tenha entendido essa questão. Ela é bem tranquila, bem manjada da Vunesp. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo. Vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. E também dá uma olhada naquele vídeo que eu sugeri aqui, que é MMC, para que você aprenda o MMC e o parzinho dele, o MDC. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal para não perder mais um vídeo. Clique em gostei, que ajuda bastante em matemáticas. E vamos para a próxima questão. Obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho